Sanepar. Muita gente falando agora a Sanepar tá na mesma empresa daquelas que o pessoal não gosta mais, né? Ah, Sanepar não. Sanepar é furada ou é oportunidade? Pessoa pegou enjoou. É igual você falou, né? Ou ama ou odeia, né? Ama ou odeia, né? Exatamente. Eu acho que Sanepar não mudou nada, né? Sanepar não mudou nada. E que bom, né? É uma empresa de... É uma empresa que vende água eu acho que a pessoa tem que pensar nos fundamentos qual o fundamento básico na empresa, né? Qual o produto dela? Qual a vantagem competitiva dela? O que faz ela ser diferenciada, né? Em relação a outras. Isso é o mais importante, né? Então o primeiro é o produto. Vende água vende água e esgoto, né? Então são coisas que são necessárias e que são perenes. Pode ter crise, pode ter... O PIB pode cair 5%, o PIB pode subir 10% e o consumo de água vai ficar estável, né? Então assim, não é um consumo que vai variar com... Ah, teve guerra na Ucrânia com a Rússia. Não vai mudar nada o consumo de água. Então o que pode... Ah, o presidente mudou. Não vai variar o consumo de água. Ah não, vou parar de tomar banho agora porque... Porque agora... Minha forma de protesto vai ser parar de tomar banho. Não existe isso. Verdade. Vou parar de beber água. Não acontece isso. Então assim, o consumo de água é consistente. A empresa tem uma concessão pública. Então assim, ela tem um monopólio. O que é concessão pública? No final de contato, é um monopólio. Ninguém compete com ela ali dentro. Ela tem o contrato reajustado pela inflação. Então quando eu falo... Quando você pensar em sando em par, você tem que pensar como se fosse um título de renda fixa. É verdade. Ela vai te dar o IPCA ou IGPM. Ela vai te dar a inflação mais o dividendo que ela te dá. Então se ela está te pagando 6% de dividendo, você pensa assim, as receitas são reajustadas pela inflação. Então você está... A empresa cresce com a inflação. Mais o dividendo e mais o crescimento orgânico dela. Que é o quê? As novas ligações de água, novas ligações de esgoto, que isso também vai gerar mais receita para ela. Isso também é interessante. Mas o que eu falo, as pessoas... Essa questão da privatização animou muito o mercado. E depois, o pessoal deu uma desanimada também. Porque viu que não ia ser bem assim, que ia demorar um pouco, ia ser um pouco mais complexo. Nada é tão simples. Porque a Sanepar tem contratos com vários municípios. Cada município, cada região é atendida de uma forma e tem um contrato diferente. Ela tem um contrato de concessão com a Londrina, com Curitiba, com Fora do Iguaçu, Cascavel, e todas as cidades do Paraná ela tem um contrato. Então isso tudo tem... Afeta também esse processo de privatização. Então não é tão simples como parece. Mas fora isso, não vejo nenhum problema com a Sanepar não. Eu acho que... ela continua sendo negociada com um preço muito interessante. Eu acho que... Tem alguns dados aqui, professor. Ela está 0,63 do preço sobre o valor patrimonial dela. Exatamente. E pagou 8,78. PL de 4,6. 8,78 de dividend yield, né? Então, não foi um dividend yield ruim. Não, pô. Se você pegar... Você pegar... Eu acho que teve um inventamento que foi feito, se não me engano, pelo Trademap, inclusive. É... Pegou as empresas que pagaram dividendos com mais consistência nos últimos cinco anos. a Sanepar está entre as empresas, entre as dez empresas. Ela só demora, né? Ela demora. Ela é safadinha, né? Ela é safadinha. É. É, a pessoa... Ela anuncia... Vai pagar, viu? Ah, está 0,0,0 lá na... Ela faz dos Frab, pagar... Mas eu estou igual a Sanepar. A única coisa ruim é isso daí. É. Porque o legal de você receber dividendos é para você já poder comprar, né? É. Eu acho que o da Sanepar é o seguinte, como ela paga uma vez por ano, a pessoa esquece, né? Esquece. Esquece mesmo. A pessoa recebeu o dividendo, fala assim, pô, que legal, o Sanepar pagou o dividendo. Pô, bacana, legal. Aí fica um ano sem receber. Aí fica um ano sem receber, e Banco do Brasil e Thaísa toda hora, né? É. Lá, ó, saiu os anos de dividendo. Está pingando lá, um lembrancinho mensal. É, pode ser uma merrequinha, mas pinga, né? Mas pinga mesmo. É, e empresas que pagam por trimestre também, né? A pessoa está sempre lembrando, ô, Thaísa, está sempre pagando o dividendo, que bom. Então, assim, às vezes, dá essa impressão de que ela... Ela não paga, né? Ela não paga. E acontece também, muito dela, às vezes, pagar um... Ela paga, sei lá, em janeiro. Aí, no outro ano, ao invés de ela pagar em janeiro, ela pagou em março. Então, ela trazou... Então, ela ficou... Mais de 12 meses sem pagar. Aí, você vai ver o dividend yield dela, está zero. Aí, você olha só, putz, ferrou. Pô, o que é zero? O que houve? Ela parou de pagar dividendos? Meu Deus, eu vou vender tudo. Mas não é, porque ela teve um gap, né? O dividend yield, ele pega só os últimos 12 meses. Então, você... Chegou em fevereiro, se você olhar o dividend yield, vai estar zero. Porque ela vai pagar em março. Né? Vai chegar em março, aí vai estar lá o dividend yield novo, vai voltar lá 6%, 7%. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.